Aí olha isso, é assim ó, vou mostrar os pés de fruta pra vocês. É manga que a gente não vence, esse balde tava cheio, a gente chupou umas de ontem pra cá. Aí quando é de manhã já pega outro balde cheio, olha, tudo de manga. Todo dia, tirando um balde lá atrás. É uma bênção, né? Morando em sítio assim, esses cantos, engenho. Porque a pessoa em cidade, você ou tem dinheiro pra comprar ou procura uma manga e não pode chupar pra ir. Meu Deus do céu. Olha. Tá vendo coisa mais linda. Aí aqui tá assim, ó, bananã, que tá se soltando. Aqui, ó, isso aqui foi do cacho, que meu tio foi tirar, as bananas se soltou. Todinho, tá vendo? Ó, aí saiu se soltando todinho. As goiaba, outras, a gente já fez suco. Outra manga aqui, graviola. Tem essa aqui, tem outra grandona na geladeira. Dois mamão ali, ó. Tem outro ali fora que eu já tirei, tá? Esperando derramar o leite pra botar aqui e as macaipas, ó. Ó aqui, ó, lá para de graviola, medonha, que tirou. Tá vendo? E ainda essa aqui, que caiu, que se escoisou e a outra lá atrás. É assim, uma bênção de frutas, Jesus. A pessoa mora em sítio, é bom demais por causa de lindeza. Tá linda. A gente abriu uma dessa, comeu ontem. Fora outras que tá madura no pé. Aí você vê uma coisa dessa que tava na cidade, lá em Recife. Oxi, minha filha tinha hora procurava uma fruta, a gente tava sem dinheiro. Não tem, meu amor, fruta. Aqui, ó. Ó, banana, tudo. Aí é assim, balde toda de manhã, de manga. E chega, aí a família vê lá, manda pra mim, manda pra mim. Como que a gente vai mandar, não tem nem como. Se a gente fosse pra lá, poxa, levava no estante, dava um jeito. Vou mostrar o pé, como é que tá ali, da manga, pra vocês. Aí, ó, aqui, ó. Os dois que eu já peguei. Vou botar lá na fronteira. Aí, ó, aqui, ó, tirei agora de manhã. Dois mamãozinhos. Lindo. Tá vendo? O balde manga e as mamão. Lindo, lindo. Tudo bom pro intestino, tudo. Aí tem dois ali já. E mais esses dois agora. Que benção. Jesus, é uma benção demais. Né? Ó, aqui, ó. Madurinho. Mais madurinho ainda. Tá vendo? Ui. Aí, vou tirar essa gravela, botar aqui. Porque ela já tá machucando, porque ela tá bem molinha. Deixa só o mamão e a banana aqui. Vendo? Aí, vou mostrar os pés pra vocês. Aí, ó, o pé de laranja. Cheio. Vendo? Ó. Cheio de laranjinha. Um bocado. Ó. Vendo? Ó. 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 Esse galo, pelo amor de Deus. Não é normal, não. Só canta assim, pelo amor de Deus. Tomou não sei aonde. Olha aquela laranja. Que benção. Tá vendo? Tudo pendurado aqui por cima da casa. Aí, tem um pé de manga. Olha isso, o pé de manga. Como tá o galo? Chega. Tá riado, ó. Tanta manga. Tá vendo? Ó. Jesus, esse galo. Misericórdia. Não sei o que aconteceu com ele, que ele só canta assim, ó. Aí, tudo assim, os galos das mangas. Tá vendo? Ó. O pé de coco. Bem carregado. Tá lindo demais. É uma benção demais. Galo, cala a boca. Deixa eu fazer meu vídeo. Não sei o que aconteceu com ele, que ele só canta assim. Aí, minha tia, o que aconteceu? Ele pisou no espinho, que ele só canta assim. Coisa mais linda, né? Meu Deus. Obrigada, Jesus. Lá, a gente procurava um coco pra fazer um cusco de coco, um peixe de coco. Não tivesse dinheiro, poxa, já era. E sinto, não. Olha que benção. Que lindo. Coisa mais linda. É galinha. Tem um cara de galinha por aí, ó. Aqui, ó. Esqueci de mostrar pra vocês. Olha outros cachos aqui de banana. É prata, esse. Tá vendo? Olha os pés que são carregados lá na parcela de meu tio. Tem muito pé de banana. Olha que lindo. Hum? Vamos pra aí. É uma benção demais, Jesus. É lindo demais. É uma benção pra você morar assim. Com tudo. Vai ter um foguinho de lenha por ali. Que a gente cozinha. Ó. Coco. A vontade. Manga. Vou mostrar pra vocês o pé de... Cerola como é que tá. Lá lá embaixo, por ali, tem pé de cacau. Que é aquele. Aí, pé de coco. Pé de caju. Pé de acerola. Pé de manga. Pé de azeitona. Ali tem um pé de acerola. Que já tá ficando vermelhinho. E eu vou mostrar o outro aqui pertinho pra vocês. Como é que ele já tá. De grave. Olha lá. Aí. Pé de jaca. Pé de azeitona. Pé de macaxeira. Pra ali por cima. Todinho tem. Da minha tia. Aí, ó, gente. Olha isso. Meu Deus. Segura. Segura pra cá. Vai. Pra amanhã tirar uma foto. Olha isso. Que lindo. Né? Tá gostando de morar aqui? Tá? De aí pra galerinha. Tá tomando um banho. Tá se aprontando. Chegou ainda não. Tá esperando a priminha. Aí, vou mostrar ali pra vocês. O pé de acerola. Pé de caju. Aí, no pé da vizinha. Tem pé de fruta, pão. Sim. Lá em cima também tem pé de fruta, pão. Da vizinha tem pé de jaca. Que eles já tiraram. Já deram a minha tia. A gente já comeu. Lá em cima também tem pé de jaca. E aqui. Olha o pé de acerola. Como tá. É porque não dá pra ver. Porque tá verde. Mas tem tanta. Tanta. Ó. Dá pra ver essa daqui. Porque tá. É. Ficando. Vermelhinha já. Mas tá cheio. De acerola verde. Deixa eu ver. Se eu vejo aqui. Olha aqui. Aqui ó. Isso tudo é acerola. Aí ela tá assim. Todinha. Cheia. Quando começar. Ficar. Madurinha. Vai ser uma benção pra gente tirar. Olha ali ó. Esse lado. Como já tá. Morar em sítio é bom demais. Aí. Olha. Se você quiser. Tem que ter dinheiro. Pra poder ter uma acerola. Um negócio. Pra fazer suco. Aí tá cheia. Cheia que tá uma benção. É porque tão verde. Aí quando começa a madurecer mesmo. Já começou. Olha. O pé de banana tá madurecendo lá em cima. Olha isso. Que lindo. É uma benção. Né? Outro pé de laranja. O maridão ali cercando. Pra botar Marley. Tá gostando. Tá gostando morar por aqui? Ei amor. Olha aqui. Até tu tá? Fazendo uma cercadinha. Pra Marley. Tá ajeitando por ali. Ainda falta organizar. Aí ali tem um pé de goiaba. Lá na frente também tem outro. Veio aqui. Vou mostrar o pé da graviola lá na frente. É o gatinho tá. Nem aí. Dormindo. Tá vendo gente? É uma benção demais. Aí aqui na frente. É as plantas dela. Ela gosta muito de planta. Depois eu faço um vídeo melhor. Gravando pra vocês. Aqui. Outro pé de goiaba. Também tá cheio de goiaba. Aí ali é o pé de graviola. Deixa eu ver se dá pra gravar. Ali é a graviola lá. A graviola no pé pra vocês. Olha a coisa mais linda. É porque elas ficam bem escondidinhas. Olha. Aqui ó. Vamos ver se dá pra ver. No vídeo eu não tô vendo. Por causa do sol. Tá clareando tudo. Mas aqui eu tô vendo ela. Por ali ó. Tá vendo? Olha. Ali uma. Aqui em cima outra. Olha. Olha aqui. Que linda. Olha. Meu Deus. Coisa mais linda. É bom demais. Fora as outras que tu já tirou. Um bocado. É uma benção. Olha ali ela. Bem grandona. Então é isso gente. Pé de rosa da minha tia. Lugar lindo demais. Os pés de planta lá pro traio. Outro pé de coco aqui. E os pés de goiaba. Então é isso. Obrigada a todos pelo carinho. E Deus abençoe a todos. Aí sim ó. O pé de mamão ali. Tá vendo? Acha pra ver que eu não tô vendo. Agora ó. Cheio. Lá atrás tem outro que foi onde eu tirei hoje. Dois. Tirei ontem. Tem mais dois. Ó a manga. Como tá ali. Assim ó. O outro pé de caixa de banana ali. Que lindo. Ó. Coisa mais linda hein. É isso. Deus abençoe a todos. Depois eu mostro mais. Sejam bem vindos. Se inscreva no canal. Compartire. E deixe seu like. Tchau. Beijo do coração. Beijinho da Gaziele. Amu 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 amu.